Então, tá combinado, é quase nada, é tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano, nem mistério, é tudo somente brincadeira e verdade Podemos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos Nos sabemos só e sem estarmos sós, abrimos a cabeça Para que afinal floresçam mais que um ano em nós Então tá tudo dito, eu acredito num claro futuro De música, ternura e alegria, o equilibrista em cima do mundo Mas isso amou pra nós, chegar de nós, de algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Se há muito tempo que chegou e só nos enganou Então não fale nada, apague a estrada Que o seu desenhar já desenhou Porque toda razão, toda palavra Vale nada quando chega o amor Porque toda razão, toda palavra Vale nada quando chega o amor Mas isso amou pra nós, de nós, de algum lugar Mas isso amou pra nós, chegar de nós, de algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Se há muito tempo que chegou e só nos enganou Então não fale nada, apague a estrada Que o seu caminhar já desenhou Porque toda razão, toda palavra Vale nada quando chega o amor Falou amizade, por toda cidade ecoa A letra dos livros voa Falando amizade, por toda cidade boa O sonho já tinha acabado quando eu vim E cinzas de sonhos desabam sobre mim Meus sonhos já foram sonhados Quando nós perguntamos ao passado Estamos sós, estamos sós Meus sonhos serão curtidos na cidade Na escuridão, no vazio A amizade, a boa amizade Esboça um país mais real Um país mais que divino Masculino, feminino e plural Masculino, feminino e plural A velha amizade esboça um país mais real Um país mais que divino Masculino, feminino e plural Masculino, feminino e plural Masculino, feminino e plural Masculino, feminino e plural